Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, papato de fogo, olha o renovo Aqueceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Aqueceu Marão, esplandecede lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, papato de fogo, olha o renovo Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear De brisa de fogo, varão de guerra De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear De brisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear